Cristo nasceu, nações ouvi, o vosso Rei saudai, os corações a Ele abri, ó terra e céus cantai, ó terra, ó terra e céus cantai. Ao mundo veio o Salvador, vós homens celebrai, florestas, rios e prado em flor, com pente se exaltai, com pente se exaltai, com deleite estou, com pente se exaltai, velhas nações governará, com graça de legal, glorioso o dom concederá, de glória penal, de glória penal, de glória, glória penal. Se nos ressoam já no bagamar feliz, ouve o alegre som que e boas novas traz. Se nos ressoam já no bagamar feliz, ouve o alegre som que e boas novas traz. Dom, 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 Filho, Typos, Deus, seu nome Emmanuel, Filho do eterno Deus, ao mundo quis nascer. Se nos ressoam. O Filho se nos deu, seu nome Emmanuel, Filho do Eterno Deus, só o mundo quis nascer. Dom, 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 dom. Olhai o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o nosso Redentor na almanchedora está. Se nos ressonha e o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o nosso Redentor, na longe do rei está. Se nos ressonha, se nos ressonha, amém, ressona em Teu louvor. Reis dos anjos, harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, perdão salmos triunfantes. Aclamando o Seu Senhor, nasce Cristo Salvador. Toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus. Cristo, eternamente honrado, do Seu trono se ausentou. Entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa a divindade, quão gloriosa a humanidade. Salve a glória de Israel, luz do mundo, Emmanuel. Toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz. Pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Vem, profeta e salvador, louve em todos ao Senhor. Toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus. Há um anjo proclamou o primeiro Natal Há uns pobres pastores ao pé de Belém Lá nos campos aguardar os rebanhos do mal Numa noite tão fria e escura também Natal, 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 Natal O céu linda estrela surgiu No oriente brilhou com estranho fulgor E a terra recebeu essa luz que caiu Muitas noites ainda em exímio esplendor Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divinal Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par Do oriente alguns magos a foram seguir A procura de um rei que devia chegar A procura de um rei que devia chegar Aos judeus e as velhas promessas cumprir Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divinal Essa estrela apareceu e os vagos guiou Na estrada que para Belém nos conduz Afinal sobre Belém essa estrela parou Mesmo acima da casa em que estava Jesus Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divinal E os vagos com afã e com grande temor De joelhos entraram naquele lugar Com ofertas liberais e de muito valor Oremia e incenso vieram lhe dar Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divinal E com eles vamos nós com sincero fervor Que deixando os altos céus este mundo baixou E morrendo na cruz nossas almas salvou Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divinal Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divinal Natal, Natal, Natal Vitale à barbeca. Música 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 Papai Noel, eu nunca vi você pessoalmente, mas sei que você existe. É como um parente que mora em outra cidade e a gente conhece só por fotografia. Tem gente que não acredita, nem você e nem no mimim que traz amor no Natal. Mas não importa, porque amor e fotografia duram para sempre. Música 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 Leve, os sinos tocam sem cessar É o mundo inteiro que une suas almas Para o Natal comemorar Bem longe o murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar Corações unidos em prece É o Natal feliz que chegou Bem longe o murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar Corações unidos em prece É o Natal feliz Que chegou Natal, Natal Noite azul sem igual Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra nasceu Jesus Tocam sinos de Natal Na catedral Por meu lar Que é meu amor Vou pedir ao Senhor Noite azul sem igual Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra nasceu Jesus 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 Eis na lábua, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite fez, noite fez, reis que desce o ar bem cantar aos pastores dos anjos do céu. Anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. Noite fez, noite fez, noite fez, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. E a nós tudo salvar. 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 Sabe, ser criança é tão legal. A gente brinca, ganha presente, aprende coisas, sai de férias e é feliz. Será que quando eu crescer vai ser assim? Eu queria mesmo era entender, porque a vida pouco a pouco faz a gente crescer. Nossos sonhos de criança vão ficando pra trás. Desculpe, mas isso não se faz. A gente cresce e a ilusão chega ao fim. Preciso, preciso reagir pra não ficar assim. Até Papai Noel querem tirar de mim. Eu protesto, isso não. Papai Noel querem tirar. Por isso não se esqueça, aprenda essa lição Quando crescer, faça crescer também a sua emoção Fique grande, mude a cara, mas não faça esquecer Da criança que existe em você Seu reino encantado é o amor É o cavaleiro do bem contra o mal Seu reino é o herói, é o bebê do rei Que renasce na noite de Natal Seu reino encantado é o amor É o cavaleiro do bem contra o mal Seu verdadeiro herói, é o bebê do rei Que renasce na noite de Natal Feliz Natal! Feliz Natal! Seu reino encantado é o bebê do rei 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 Em cada estrela que brilha Há um anjo a tocar As mais lindas canções E radiam no ar E anunciam um tempo de luz Voam as vozes E os ventos Velozes e azuis A luz E cada estrela que brilha Há um sonho a luzir Num olhar de criança Num rosto a sorrir A esperança de um tempo de paz Soam suaves os sinos Chegou o Natal Soam suaves os sinos Chegou o Natal Aleluia 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 Pois o Senhor unipotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor unipotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor unipotente reina Pois o Senhor uniu e potente rei, aleluia, 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 pois o Senhor uniu e potente rei, aleluia, aleluia. O reino deste mundo já passou, a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e de seu Cristo, e nele reinará para sempre. E nele reinará para sempre, 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 reinará para Pra sempre e sempre, aleluia, aleluia, e grande Senhor, pra sempre e sempre, aleluia, aleluia, e grande Senhor, E reinará para sempre e sempre, rei dos reis, pra sempre e sempre, e grande Senhor, aleluia, aleluia, e grande, reinará para sempre e sempre, rei dos reis, e grande Senhor, rei dos reis, e grande Senhor, e reinará para sempre e sempre, pra sempre e sempre, aleluia, 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 e grande Senhor, Tchau, tchau Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia As eu falo 1, 2, 3, 4 Aleluia pro trabalho, pro salário, pro alimento, pra justiça, pra dignidade, solidariedade Pra alegria, pro sorriso, pra amizade, pra quem gosta, pra quem ama e pra quem abraça de verdade Aleluia pra quem reza, pra quem ora, pra quem pede, implora, só recebe, se merece, ora Aleluia pra quem diz bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que não seja o dia, nem a tarde, nem a noite Aleluia pra infância, juventude, adolescência, cidade adulta pra maturidade Que engata a primeira, na segunda, na terceira idade, que vai pra quarta, quinta e sexta na velocidade Aleluia pro chamego, pro abago, pro carinho, pro amasso, pro beijinho, pra beijoca, pro beijaço, pro colinho, pro cachorro, pra mim, pro peito firme, abraço forte, que recebe, eu recebo desabafo Aleluia, aleluia Aleluia para o dia que começa com a peça, com o sol e majestade, iluminando a humanidade Aleluia Para a chuva que promove a intimidade, entre homens, flores, plantas, fertilidade Aleluia A natureza sempre pega de surpresa, que responde a aspereza, com seu ciclo de beleza Aleluia pro céu, pra terra, pro mar, e pra tudo mais, que se tem que aleluia Aleluia pro céu, pra terra e pro mar, e pra tudo mais, que se tem que aleluia Chega de criança pela rua, sem escola, sem comida, sem saúde, esperança e amanhã Aleluia pra quem cuida dela e pensa nela, como brasileiro do futuro, confissão e medição Chega de problema entre o ocidente e o oriente, médio, grande, curto, gosto, que tamanho for Aleluia pra quem sabe que o mundo é nosso, e o que sustenta esse mundo no universo é o amor Aleluia Aleluia pra quem faz a paz Aleluia pra quem vive a paz Aleluia pra quem negocia a paz Aleluia pra quem fala só em paz Aleluia 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 Aleluia